Espirra, lança pro alto, deixa elas enlouquecer Espirra, lança pro alto, deixa elas enlouquecer Aquecimento, aquecimento, mano Aquecimento, aquecimento, mano Aquecimento, 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 aquecimento Aquecimento, aquecimento, mano Pena Pena Tu 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 Hoje eu acabo com o teu estresse Hoje eu acabo com o teu estresse Hoje eu acabo com o teu estresse Hoje eu acabo com o teu estresse